Salva-Terra de Magos acolheu mais de uma centena de quadros, autarcas e gestores num seminário internacional inserido na missão inversa promovida pela Parceria Portuguesa para a Água de 13 a 17 de fevereiro. A Empresa Municipal Águas do Ribatejo e a EAPAL foram as entidades de acolhimento de uma delegação de decisores de Cabo Verde. A comitiva veio ao Ribatejo para conhecer um modelo pioneiro na gestão da água e do saneamento. O encontro decorreu no Centro Interpretativo do Cais da Vala, em Salva-Terra de Magos, numa parceria com o município local, que aproveitou a oportunidade para promover as ofertas na área do turismo e do desenvolvimento económico. Francisco Nunes Correia, presidente da Parceria Portuguesa para a Água e ex-ministro do Ambiente, congratulou-se com um auditório repleto de players com provas dadas no setor da água, lembrou o chamado milagre português neste setor e salientou o exemplo de partilho e parceria dado pelos municípios das águas do Ribatejo. Portugal fez progressos absolutamente extraordinários nos últimos 20 ou 30 anos. Eu tive o gosto de ouvir alguns no Canadá, o presidente da Associação Internacional da Água, falar no milagre português perante 10 mil pessoas. As águas do Ribatejo são um exemplo disso. Como municípios se juntam para, em conjunto, ganhar escala, escala técnica, escala financeira, para poder servir melhor os cidadãos. Um resultado natural, um corolário natural de tudo isso é uma afirmação do setor português no mundo. E por isso aqui estamos a mostrar aos nossos colegas caboverdeanos esta dimensão do sucesso português. O exemplo da Águas do Ribatejo foi bem acolhido pela delegação africana. Hércules Vieira, presidente da Associação Nacional de Água e Sanimento de Cabo Verde, considerou que esta missão inversa é fundamental no momento em que o arquipélago está a procurar as melhores soluções para o abastecimento de água. Nós estamos em plena reforma do setor de água e saneamento e há muitas mudanças, muitas alterações no campo institucional, no quadro jurídico legal, nas tecnologias de produção e distribuição de água, tratamento de águas residuais, enfim. Há um leque de assuntos que estamos a reequacionar a nível de Cabo Verde. É uma prioridade para o Governo de Cabo Verde transformar os serviços municipais em empresas municipais e lá onde temos ilhas com mais de um município, ganhar escala e ganhar eficiência através da criação das empresas intermunicipais. E nada melhor que ver aqui a Águas do Ribatejo, que é uma empresa de facto de dimensão pequena para Portugal, mas similar ao que poderemos ter em Cabo Verde. Orlando Delgado, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santo Antão, reforça a ideia de que o modelo de águas do Ribatejo é adequado como ponto de partida para o projeto de desenvolvimento de Cabo Verde no setor do abastecimento de água. Adapta precisamente aquilo que nós queremos lá em Cabo Verde, no caso da nossa ilha, a ilha de Santo Antão. Vamos replicar quase que o modelo que existe aqui, porque todo o sistema de distribuição já é competência das câmeras, como existiu no passado aqui nessa região, daí que eu acho que é o modelo ideal. E com uma dimensão também que se aplica, porque uma coisa é ter a Epal, outra coisa é ter água de Ribatejo com sete municípios. Numa vertente mais técnica, Nilton Gomes, vereador e diretor dos serviços de água e sanimento do Poulo de Santo Antão, diz que a aprendizagem com o exemplo português tem sido relevante, sobretudo ao nível da qualidade do serviço e da garantia de um tarifário socialmente justo. Essa experiência, a aprendizagem que nós vamos levar para o nosso município, realmente é copiar daquilo que se tem feito cá. Nós queremos ter água com qualidade e quantidade, porque realmente esses encontros demonstram que é necessário mudarmos de paradigma e melhorarmos, sobretudo, os serviços de captação, de armazenamento, tratamento, para termos realmente uma distribuição de água com a qualidade que é recomendável. Portugal está num nível de desenvolvimento superior ao de Cabo Verde, no setor da água e saneamento. Pinto Monteiro, presidente do Conselho de Administração da Águas de Santiago, diz que não há que ter medo de copiar bons exemplos, aproveitando os processos já testados no Ribatejo. O caminho que estamos a trilhar neste momento, trilharam vocês em um outro momento antes de nós. Portanto, levar, nós não vamos inventar absolutamente nada, porque a estrutura que tem cá, a experiência vossa, vamos aplicá-la fazendo as adaptações em Cabo Verde. O seminário sobre as parcerias das entidades nacionais com os municípios e entidades gestoras de Cabo Verde contou com mais de uma dezena de empresas, algumas já a trabalhar com Cabo Verde, que apresentaram serviços e produtos ligados a este setor. O presidente da Comissão Executiva da NERSAN, a Associação Empresarial da Região de Santarém, António Campos, não tem dúvidas que o modelo é o acertado. Os autarcas perceberem que unirem-se torna muito mais fácil a sua missão, que é ao fim e ao cabo trazer qualidade de vida aos seus munícipes, e portanto, quando assim é, tudo está bem. E este exemplo, claramente, quando nasceu, nasceu com algumas dificuldades, como é natural, nos projetos, porque nem toda a gente compreendia o projeto ou entendia, e há outras pessoas que estão sempre contra, não é? E isto é feito porque nós temos autarcas de qualidade na nossa região, e isto deve ser também enaltecido. O líder da AR, Francisco Oliveira, considera que é fundamental manter o princípio do serviço público e congratula-se com a utilização do modelo de gestão da empresa em várias regiões do país e agora também em Cabo Verde. Nós não queremos nem podemos abandonar este princípio do serviço público, que é de prolongar aquilo que são as redes de abastecimento de água às nossas populações, qualificar esses mesmos serviços de abastecimento de água para que eles atinjam níveis de qualificação de excelência, modernizar todos os sistemas para que eles tenham a automação suficiente necessária para que nós possamos fazer esse controle em tempo útil e fazer esse acompanhamento em tempo útil, e depois, ao nível do que é o saneamento básico, os investimentos necessários para que consigamos também, ao nível desta região e dos municípios associados, conseguir ter a infraestruturação necessária para servir a componente residual numa perspectiva ambiental. A presença da Missão Cabo Verdeano e dos representantes de várias empresas nacionais foi também uma oportunidade para o município de Salva Terra de Magos divulgar as suas potencialidades. A visita da Delegação de Cabo Verde incluiu ainda reuniões de trabalho e workshops com a direção da Águas do Rio Batejo e os técnicos dos vários departamentos da empresa municipal. A comitiva visitou depois a Estação de Tratamento de Água de Salva Terra de Magos e a Estação de Tratamento de Águas Residuais dos Fóruns de Salva Terra, duas das mais de 150 infraestruturas construídas e requalificadas que integram um pacote de 115 milhões de euros de investimento na região que tem mais de 1.000 quilómetros de redes de abastecimento de água e saneamento.